Pronto, isso vai evitar que suas entranhas fiquem estranhas. Pê travesseiro. Ei, Star. Eu tava olhando os seus... Ah, espera aí. Eu tava olhando o seu livro e tem uma coisa que parece... Errada. Como assim? Deixa eu ver. Ah, tá bom. Uau, você tem razão, Marco. Eu não acredito que eu não percebi isso antes. Mais afiado, mais afiado, mais mortal. E você precisa virar um unicórnio de guerra. E agora, os monstros. Ei, mas e as armas? Olá, vocês são monstros. Usem suas garras. Star, eu sei que os monstros são movados e tudo mais, mas isso me parece injusto. Injusto? Desculpa aí, Vexon. Façam alguma coisa, ele tá se contorcendo. Ah, esquece. Ele parou. Mãe. Ai. É, amigos. Já começou. O Toff já me substituiu pelo olho eletrônico. A gente não se importa. Mas deveriam. Em breve, o Toff vai te substituir por uma casquinha de sorvete eletrônica. E você por outra casquinha de sorvete eletrônica. E vocês por... O que vocês fazem, exatamente? Não, nós somos em dois, então... Talvez seja o nosso lance? Já terminaram. Senhores, permitam-me dirigir a atenção de vocês para o nosso aparelho de vigilância. A Princesa Borboleta está reensinando o nosso feriado preferido. O Massacre dos Monstros. Esse é o meu feriado menos preferido. Não se preocupem. Podemos tirar vantagem dessa oportunidade. Por que mandarmos um exército atrás da varinha... Quando ela pode ser entregue em nossas mãos? Ah, é aquela coisinha de mudar de canal. E o mais interessante é que ela não vai notar um monstro de verdade por lá. Eles não são de verdade? Ah, tá. Bom, agora o que gostaria de trazer a varinha para o Ludo? Ah, então. É que eu não posso. Deixa que eu vou. Imaginei que você iria, seu saco de lixo gordo. Foi mal, Ferguson. E aí, Star? Já está tudo pronto. Podemos começar assim que você der o sinal. Ou não, e podemos ir logo comer. Não, tudo bem. Vai... Vai ser divertido. Tá bom. Lá vamos nós!